Oi gente, tudo bem? Fazer aqui com vocês um vídeo do adesivo para balde de pipoca, tá bom? Fica até o final, assiste o vídeo que eu vou passar as medidas para vocês de um baldinho de um litro, tá bom? Então, bora lá. Salva as imagens, a primeira coisa, né? As imagens que você quer utilizar. Lembrando, o aplicativo que eu uso é o Pixelex. E agora eu vou excluir esse daqui, né? Que foi o que eu fiz. Para mostrar para vocês o início, como eu sempre faço. Porque tem gente que não sabe qual o aplicativo. Então, bora lá. O aplicativo é o Pixeleb. Bem-vindo quem está chegando aí a primeira vez. Sejam muito bem-vindos, tá? Espero que goste dos vídeos aí. Exclua essa caixa de texto. Coloco aqui, ó, fundo transparente. Clicando nesses dois quadradinhos eu vou colocar fundo transparente, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, no meu pano de fundo que eu quero utilizar. Vou usar esse aqui. Vou aumentar ele aqui. Clico no mais novamente e vou adicionar o molde. Tá ok? Clico no meu molde. Meu molde não está em PNG. Então, eu clico aqui, ó, nesse botão aqui do meio entre a letra E e os dois quadradinhos. E vou adicionar aqui, procurar a opção fundo transparente. Amito, apagar cor. Aí você vai em apagar cor, habilita e ele já está em fundo transparente. Eu vou aumentar aqui meu molde um pouquinho. Porque é melhor pra eu editar. Agora, o que que eu faço? Eu vou colocar uma frana. Tem várias franas, várias outras coisas, vários outros elementos que você pode estar adicionando. Tipo, vou colocar pipoca aqui, entendeu? Aí você pode pôr pipoca. Você pode, aqui, ó, nas pipocas. Aí depois você vem aqui, ó, no mais, na forma. Aí aqui em forma você tem outras opções de coisas que você pode colocar. Tipo, esse balão. Aí você pode pôr o balão aqui no meio. Aí você diminui o balão. Dá o que? Você coloca aqui um contorno, uma borda nele. Tá vendo? Se fumaça ou não. Ou você pode vir aqui, ó, um contorno nele. Aí você coloca um contorno preto e coloca uma frase, alguma coisa, né? Mas eu não vou usar esse. Esse aqui é um... Aqui, ó, até esse só você pode estar utilizando, né? Eu não vou colocar esse. Eu vou colocar essa frame aqui que eu salvei. E eu gostei dela. Achei ela bonita. E vou colocar ela na cor preta. Pra eu colocar ela na cor preta, eu quero ela toda preta. Não só as bordas. Aí eu vou clicar aqui nesse rolinho de tinta. Eu vou habilitar ele. E eu vou colocar no preto, certo? Pra ele ficar mais bonito, eu vou em contorno. E vou colocar um contorno branco de seis centímetros, mais ou menos. Adiciono ele aqui no meio certinho. Outro detalhe que eu vou dizer pra vocês. Se você, ó, tá aqui, não quer que fique mexendo. Você vem aqui, ó, nessa opção aqui. Vai abrir essa página aqui, ó. De parte dos três pontinhos. Aí eu vou colocar aqui o cadeado vermelhinho. Ele vai ficar... Não vou conseguir mexer. Ele não vai sair do lugar. Porque ele está paradinho. O que eu vou conseguir mexer é com o meu molde. Você está vendo? Aí eu também, ah, não quero que o meu molde fique mexendo. Quando eu vou mexer nas minhas imagens, fica mexendo. É ruim pra editar, tal. Aí você vem, clica aqui no molde. Habilita ele. Aí você vem aqui, ó. Na chavezinha. Pronto. Ele não vai sair do mais lugar. Ok? Aí agora você vem aqui na letra A. E vai editar o que você quiser. E eu vou colocar o nome do meu Instagram. Ok? E agora eu vou colocar ele aqui no meio e vou editar. Ah, eu vou escolher a fonte. A minha fonte aqui na letra B. O A sempre tem que estar habilitado. Quando eu for mexer com letras, números e nomes. Qualquer coisa relacionada à escrita. A letra A tem que estar habilitada. Ok? Ah, não. Essa não ficou legal. Eu vou botar outra. Aí você... Deixa eu ver essa daqui se ela fica boa. Aí você escolhe a fonte aí, tá gente? Não vou ficar procurando aqui, porque... Fazer vocês perderem tempo, né? Conheci com o vídeo. Vou botar essa aqui. Aqui. Ó, mexendo no papel, ó. Também, se quiser, é só você clicar lá no cadeado. Botei aqui na letra. Eu vou aumentar pra que ela fique proporcional, né? Quanto maior, melhor. Aí você adiciona o elemento que você quiser. Mais números. Se você quiser pra um personagem. Se você quiser colocar qualquer outra coisa. Você já sabe, né? Isso aí na galeria onde você salvou. E adicionar a imagem que você quiser. Beleza? Agora que eu salvo ela, minha imagem. Eu vou salvar. Eu não vou salvar porque já tá salvo. Aí você vem e salva, tá? Aí quando salva. Aí você vem aqui e clica aqui, ó. De novo. Desabilita. Tá? Aí você volta aqui. Aí sim. Ele vai ficar pra você mover de novo as imagens. Já salvei lá, né? Beleza. Aí você vai voltar pra página. Quando você volta. A gente vai colocar a folha A4. Que agora a gente vai botar o tamanho, né? Aí nós vamos colocar a folha A4. 24, 80, 35, 08 em pixels, né? Dá ok. Aí agora. Vamos colocar aqui, ó. Clicando os dois quadradinhos. Em dedo transparente. Vamos colocar fundo branco. Né? Cor branca. Vamos lá na imagem. Agora eu vou buscar a que eu salvei. Certo? Eu vou lá no Pixel Live. Na pasta. Essa daqui. Aí agora eu ajusto aqui, ó. Eu venho até a borda do meu molde. Pra fazer o corte. Né? Aí vou aqui também. Aí você vem aqui também. Ok. Aí agora eu vou usar a régua digital. Eu vou diminuir aqui. Porque ela não vai ficar esse tamanho inteiro. Esse aqui é pra um litro, tá? Aí eu vou usar minha régua online. Que ela tá... Eu fiz download dela. Ela tá aqui. Certo? Ela aqui. Ela tem que ter... De largura. Ela tem que ter... 9 centímetros, vírgula 3 e... 9 centímetros, vírgula 36. Então 9,4. Tá bom? 9,4. E... Mas só que é pra usar essa régua. Eu tenho que colocar ela do tamanho de um papel A4 mesmo. Pra ser o tamanho de uma régua normal. Então eu venho aqui. Eu faço uma rotação. Eu vou descobrir de um outro jeito mais fácil, tá gente? Porque eu ainda não descobri. Vou fazer uma rotação aqui. Pra ela ficar no tamanho da folha, né? Aí eu venho e coloco ela lá na pontinha do papel. Tá torta, né? 90. Aí agora eu tento puxar aqui. Pra ela vir até no final da folha. Com 29,7 centímetros. Aqui, ó. E aqui. Pronto. Aí agora ela... Agora eu vou rotar de novo. Pra ela ficar de largura. Largura tem que ter 21 centímetros. Começando da ponta. 21. Certinho, tá vendo? Então agora vamos medir. Aqui ela tem que ter... Ó, se você quiser... Ó, dá pra usar aqui, ó. Aí pra ela não ficar dançando. Eu vou deixar ela durinha aqui. Aí você pode clicar aqui nela. Bota a chave. Aí você vai mexer aqui só... No papel. Aí eu vou colocar ele aqui. Aqui ele tem que ter... Só que você vai medir em cima, né, gente? Porque essa parte... Opa! Essa parte maior. Porque esse balde... Agora eu vou ter que destravar ela aqui. Porque o balde, ele não é... Ele é meio... Assim, de azado, né? Então você vai colocar assim, ó. Aí aqui você vai colocar... De largura... 9,36. Então eu vou pegar aqui... Eu vou... Ó, diminuir ela aqui, ó. 14. Cadê? Peraí, gente. Tá errada essa minha régua. Colto ela aqui. Pronto. Aí agora eu vou... Aqui. Eu vou colocar 9,5, tá? Porque eu acho que 9,4 ainda é... Vou botar 9,5. A tela vem aqui. Tá certo? Eu já nem tô vendo direito essa régua. Tem hora que eu... Queria... Como é que tá o zoom nela, hein? Depois vocês me ensinam aí. Vocês souberam. Aqui. Aqui tá no 11, aqui tá no 10. Então é isso mesmo. Cadê, meu pai? Sai daqui. Ah, já deu o zoom. Olha eu fazendo... De trava. Até eu errando aqui, gente. Aí, ó. Deixa eu ver. Já deu. Já. Volta pro normal. Volta pro normal, meus amores. Gente, o que que eu... Ah, voltou. Voltou. Desculpa aí, gente. Aqui, ó. Voltou. 9,5. 11, 12, 9,5. Pronto. E de altura tem que ter 13. Nossa, gente. Que enrolação hoje, né? Essa régua hoje não me ajudou. Eu que não tô boa, eu acho. Aí, ó. Eu vou fazer a rotação. Porque eu vou botar ela em pé, né? Ai. Desculpa, gente. Hoje eu acho que eu não tô muito bem. Aí ela tá em pé aqui. Aí eu vou botar mais pra cá. Aí agora eu vou medir 13. De altura. Aqui ela tá com 15. 11, 12, 13. Tá bem aqui. Eu vou deixar em 13,5. Mais ou menos. Eu gosto de deixar sempre uns 50... Uns centímetros a mais sobrando. Pronto. Tá bom? Então, eu vou excluir aqui. Então, essa daqui é do meu balde de pipoca. De um litro, tá? Aí eu só vou copiar agora. Eu acho que cabe quatro. Quatro. Copiar mais um. Opa. Então, esse de um litro, um litro, cabe quatro numa folha. Ele tem 13 de altura por 9 de largura. 9,5 de largura. Tá bom? Então, é isso, gente. Andressa, tá aí o vídeo pra você ter uma ideia de como fazer. E se você quiser fazer com um balde maior, o de 2,5, ele é 15 de altura por 9,8 de largura. Tá bom? Então, é isso, gente. Beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.